Agora eu quero saber se você também aprendeu a dança do Musa Style, mano. Aprendeu? Então manda pra mim agora lá no Instagram, mano. É só fazer um vídeo e marcar o arroba Musa Humano que eu vou compartilhar todo mundo que mandar. Até meu pai gravou um vídeo dançando, mano. Pelo menos, tá de louco. Agora vamos ler os comentários aqui pra saber o que vocês estão me pedindo. Deixa eu ver aqui. Na última batalha a gente ganhou do xerife Toadster, né? Hã? Parece que eu ganhei alguma coisa por ter batalhado com o xerife todo semana. Deixa eu ver. Sim, rapaziada. Acabou de liberar essa skin muito louca lá no meu jogo. É só clicar no link fixado nos comentários e baixar grátis o Musa Game, mano. Peraí, tem outra skin aqui, mano? Metade de uma cor, metade de outra? Hum, já sei. Então quer dizer que pra liberar essa skin eu vou ter que batalhar com esse personagem também? Mas que personagem é esse, mano? Hã? Jester na área, vou contar uma piada. Duas galinhas estavam fazendo café. O que uma falou pra outra? Pó, pô, pô. Hã? Pó, pô, pô. Entendeu? Pó de pô. Pó, pô, pô. Hã? Você não entende de piada boa. Sou Jester. Hã? Sou Jester, Jester. Hã? Hã? O meu objetivo é fazer tu gagalhar. Então ri comigo. Hã? Hã? Rir comigo. Hã? 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 Não vai dar risada. Então vou fazer tu jogar. Mas como é que eu vou rir? Fala pra mim. Olha pra ti. É tudo errado. Cê é o primeiro bobo da corte que eu vi. Que não consegue ser engraçado. É o Peter Giggle aqui do Cartem. Pior personagem que nesse lugar tem. Vi que tem duas metades. Uma rima mal. E a outra também. Eu tenho duas metades. Qual das duas você quer perder? Perder. Vou contar uma piada pra acabar com você. Pra que serve o óculos vermelho? Responde. Senão vai ficar na pior. Pra que serve o óculos vermelho? Não sei. Pra quê? Pra ver melhor. Nossa. Cês ouviram essa parada? Pois é. Ele acha que foi massa. Coitado. Muito legal a piada. Hã? Agora só falta a graça. Outro dia eu falei com o xerife. E ele disse uma coisa pra mim. Falou que ia te prender. Pra ninguém ter que ouvir suas piadas ruins. Já enfeitou. Cê não prende ninguém. Sei que com ele tu batalhou. Ele tentou proteger a rainha. Mas adivinha. Ele falhou. Inclusive lembrei de uma piada. Que eu contei pra esse sapo. Como que o Batman e o Robin. Se conheceram. Ah não. Num bate-papo. Essa piada sem graça. Jester. Por favor a sua boca feche. Agora eu entendi. Porque ninguém aguenta eu ficar aqui nessa creche. Parece que tá em fase de teste. De uma coisa eu sei. Você quer ser o meu bobo da corte. Porque sabe que na rima eu sou rei. Não. Sou um mutante engraçado. Com rimas engraçadas. Fena que os humanos nunca entendem as piadas. É melhor rir de mim. Senão eu vou te causar dor. Você quer meu show de humor? Ou quer o meu show de horror? Hey Peter Giggle. Por que que cê veio mexer comigo? Desculpa eu não sou seu amigo. Da graça você é o inimigo. Você faz piada eu tento rir mas não consigo. Pra batalhar contra mim. Cê tem que ter mais cautela. Eu já ganhei do xerife. Agora é sua vez de fazer companhia pra ele na cela. Toma. Ha ha ha. Pode me prender. Mas eu ainda serei o maior piadista do mundo. Essa história ainda não acaba o almoço. Eu vou voltar. Calma aí maluco. Não vai sair desse vídeo antes de assistir o videoclipe da música Moussa Style. É só clicar aí pô. Clica na tela. Clica aí pô. Vai gostar pô. Clica aqui pra se inscrever no canal do Fernando Mendonça. Ele que fez a voz do Jester mano. Ficou muito louco. Valeu? Até daqui a pouco. Uou.